Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou querer falar, vou querer dar uma dica muito importante pra vocês hoje, muito mesmo. E essa dica é o seguinte, leia a bula. Como assim leia a bula? É o seguinte, ontem eu tava dando umas câimbras nojentas na panturrilha aqui, né? Dando umas câimbras, aí eu fui na farmácia e comprei o coloreto de magnésio. O coloreto de magnésio é muito bom pra problemas de câimbras, viu pessoal? Logicamente banana, abacaxi também é bom, né? Mas aqui age mais rápido. Comprei o coloreto de magnésio pra tratar minhas câimbras. Cheguei em casa hoje e preparei de manhã, pra começar a tomar de manhã. Aí é o seguinte, são 33 gramas que vem aqui, ó. Aí eu fui ler aqui atrás, né? Porque aqui, olha aqui, é muito de letrinha pequena, embolada. Aí mistura inglês com português, espanhol, o cara não entende nada. Aí eu fui ler aqui agoniado pra tomar logo, né, de manhã. Aí eu li a parte que aqui tá falando assim, ó. Pra diluir, 33 gramas, né? Que é o frasco todinho aqui, ó. Em um litro de água. Eu, opa, tá bom. Fui lá e fiz, tomei. Aí tomei, né? Esse um litro de água eu tomei. Até meio dia tinha tomado ele todo já. Rapaz, eu passei o dia todinho igual o rei. Isso mesmo. No trono. Me esvaziando todo, 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 todo. Barriga ruim. Eu não, só pode ter sido remédio. Só pode ter sido, tomei isso. Tá estragado, tá estragado. Deve tá vencido. Não presta, não presta. Aí eu peguei aqui, olhei a validade toda em guisa. Aí eu fui procurar aqui onde falava sobre postologia, né? Aí eu fui ler aqui a postologia. Isso não é que indicação que me dá. Aí eu falo o seguinte. Diluir, né, esses 33 gramas em um litro de água. Aí eu, essa parte eu li. Aí depois eu falo o seguinte. Pra você ingerir apenas 60 ml por dia. Ou seja, se um litro de mil ml, então eu levaria aí 15 dias, em média, pra tomar todo esse um litro. E eu tomei tudo até meio dia. Aí eu fui na farmácia, né, comprar remédio pro fígado e tal. E vem lá que o farmacêutico quer me dizer. Aproveitei que tava do lado lá. E fui logo lá no mercado fazer compra também, né? Aí lá vai eu no mercado, andando lá igual o Charlie Chaplin. Com medo de escorrer tudo pelas pernas. Ai, meu Deus. Então, pessoal, a dica muito importante que eu queria dar era essa. Leia a bula e cuidado com a automedicação. Ah, e outra coisa. Me segue aí pra outras dicas importantes. Ah, eita. Eita.